Minha irmã Matilde me disse que você não quis almoçar. Eu tô sem fome, Madre. E ela me disse também que você chorou a tarde inteira depois que o José Eleutério foi embora. Maria Rita, você acha que Deus está colocando você à prova? Como assim, Madre? Você acha que esse sofrimento todo é um tipo de prova que Deus impôs a você pra testar sua vocação? Então, minha filha, por que você não ouve o seu coração? Por que você não enfrenta essa situação, Maria Rita? E segue o seu caminho ao lado dele? Quero continuar aqui, Madre. Esse foi o caminho que eu escolhi pra minha vida antes dele aparecer. Mas ele apareceu, Maria Rita. Ele apareceu e todo esse amor que você sente por ele renasceu das cinzas. Eu quero esquecer esse amor, Madre. Eu quero esquecer esse amor.